Hoje em dia o que mais tem aí na Interwebs é a galera falando que nós da Central, a gente fica vilanizando algumas coisas, a gente fala mal de mulheres, queria saber o problema desse canal aí, né, com mulheres, clássico meme nosso, agora vai ficar aqui com a gente pra sempre, né, desse canal aí. Mas olha, galera, a gente não fala algumas coisas sem propriedade, a gente não fala algumas coisas sem, sabe, saber o que a gente tá falando. E hoje a gente traz pra vocês mais uma notícia que prova justamente o quê? Prova que o que a gente tá falando é verdade, né, dessa vez não é a gente falando, é a Twitch mostrando, é a Twitch provando que ela tem sim favoritismo com diversas streamers, e muitas dessas streamers são tão acobertadas que fica, tipo, muito na nossa cara, sabe, fica, tipo, muito pasmo que a Twitch não vai fazer absolutamente nada simplesmente porque eles gostam daquela pessoa específica. A galera que fala com vocês é o Lion da Central. E agora, eu, White, a gente vai mostrar pra vocês mais um caso, né, que honestamente hoje em dia já tá virando padrão, né, de mais uma streamer que merecia ser banida, mas não está sendo banida. E por que que ela não está sendo banida, White? Ah, porque a Twitch talvez gosta dela, né? Clássico favoritismo, né? Exato, cara, eu fico pensando assim, ó, quando é uma streamer gigantesca de milhões de seguidores, que é muito famosa na mídia, nos jogos e etc., aí quando ela faz um errinho que o outro cara, quando é menor, toma um banho instantâneo lá de uma semana, três dias, aí ela é acobertada e fala, não, tenta cuidar da próxima vez, não faça isso, né? Então, assim, é complicado, velho. A gente tá aqui batendo na mesma tecla todo dia, todo dia que a gente faz um vídeo sobre Twitch, streamer, etc., você tem que ter um padrão na sua plataforma, e você não tem hoje. E fica mais provado cada dia que passa que, com certeza, não tá tendo qualquer tipo de senso de justiça na plataforma. E a gente vai mostrar pra vocês mais, né, mais um caso que comprova isso. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, faz uns três, quatro dias atrás que a gente postou um vídeo, o gado que foi despejado por doar pra streamers. E o título é literal, tá? Nele a gente mostrou alguns gados de uma streamer da gringa chamada Pokimane, ela que é uma das maiores streamers da plataforma da Twitch. E a gente mostrou, assim, um nível absurdo de gado, assim, os reis do gado dela, que é a galera que, tipo, literalmente fala que tá quatro meses atrasado o aluguel e tá doando mil dólar pra ela todo mês, sabe? Galera que tá, tipo, e aí, Poki, a gente não vai naquele encontro? Você não tinha falado que a gente ia se encontrar um dia desse, fazer um encontro romântico? Os clássicos gados que acreditam que doando dinheiro pra mina, que eles vão conseguir namorar a mina algum dia na vida deles. E aquele que chegou e falou, não, Poki, eu já te mandei várias mensagens e você não me respondeu nenhuma até hoje, tem certeza? É só me dizer que você não quer falar comigo, mas não me deixa esperando, mas eu ainda tenho esperança de você ainda sair comigo um dia. Né, os caras são os iludidos, velho, eles acham mesmo que vão conseguir, né? Infelizmente tem muita gente hoje, não só na gringa, mas no Brasil também, nem tem airwebs em geral, que são pessoas solitárias, que acreditam que a única maneira de conseguir namorar é se você ficar doando dinheiro pra uma pessoa, tá ligado? No caso, essas streamers, né? Essas streamers mulheres ganham muito dinheiro, ganham muitas doações com esse rebanho, com esses gados, sabe? Que os caras não pensam, os caras não pensam, os caras só doam pensando, não, ela vai me amar, não, ela vai gostar de mim. Ela vai me notar um dia. Sendo que, na verdade, a mina já tem namorado, sendo que, no caso, a Pokimena é milionária, sabe? Então ela não precisava do seu dinheiro doado, ela é milionária porque ela já fechou acordo com a Verizon, que é tipo a Claro da gringa. Mas beleza, né? Os caras continuam doando porque tem otário pra tudo, né? Tem otário pra tudo. E o que acontece, esse vídeo que a gente trouxe pra vocês era baseado no vídeo do Itzaganda. Isso que é um canal gringo, que é bem parecido com a Central, a gente adora pegar uns temas dele, que ele é maravilhoso. E nesse vídeo ele tava justamente criticando os gados da Pokimena. O que aconteceu é que a própria Pokimena ficou sabendo desse vídeo, e, claro, ela viu isso e ficou o quê? Ficou putíssima com isso. Ela não gostou disso porque, como assim você está criticando os meus gados? Eu demorei anos para levantar este rebanho, entendeu? Meus arrobas estão valendo demais. Você não pode atacar eles. E aí ela fez um live, assim, uma reação. Só que é claro, né? Ao invés de atacar o conteúdo, ao invés de criticar o próprio Itzaganda, como ele estava fazendo, né? Com o conteúdo dela, com o público dela, ela não atacou o público dele. Ela não atacou o cara em si. Ela, literalmente, foi direto nos patrocinadores do Itzaganda. Então, olha só que bonito. No clipe que a gente está vendo aqui, ela fala coisas como eu não acredito que alguma empresa consiga patrocinar um lixo desses. E eu direi, se essa empresa quiser patrocinar um vídeo com, literalmente, 20 minutos de alguém falando lixo sobre mim, X. E ela fez um X com a mão, tá ligado? Tipo, não. Ban. Delete. Ela continuou e virou e falou, você nunca verá, veja bem, você nunca verá uma resposta minha se um e-mail dessa companhia entrar na minha caixa de entrada dos meus e-mails. Se eu ver o e-mail deles, bloque na hora. Então, ela, tipo, uau, se essa empresa aparecer, eu vou dar bloque. Como que alguém patrocina um cara desses? Por que não falar sobre o público? Por que não falar do conteúdo? Porque ela tem necessidade direta pro patrocinador, sendo que a maior parte do ganho dessa galera é de patrocínio mesmo. Não, tipo, eu fico pensando o seguinte, o Itzagandan, se ele tivesse feito um discurso de ódio... Mas não, velho. Ele tava fazendo literalmente piada. O canal dele é full humor, velho. É tipo você pegar o Orochinho e dizer que vai caçar os patrocínios dele porque ele falou mal de K-pop, tá ligado? É isso. É basicamente isso. Então, tipo, ele zoou o conteúdo dela. Mano, basicamente o vídeo foi mais zoando os caras do que ela em si, tá ligado? E ela foi lá e atacou diretamente o ganha-pão dele. E isso é muito estranho, velho. É muito estranho. Porque eu sou totalmente a favor de humor, velho. Totalmente a favor. É covardia, né? Clássica covardia. Normal isso rola. Claro, né? Não aconteceu nada, felizmente, por enquanto. Né? Por hora. Mas o que aconteceu é que alguns dias depois que ela se envolveu nessa polêmica, que ela foi atrás dos fãs do Itzaganda, que ela provou pra galera que ela não tava nem... É assim, se você me criticou, logo eu vou atrás dos seus patrocinadores. Depois que ela fez isso, é claro que a galera não gostou. É claro que a galera ficou, o quê? Puta com essa reação dela, né? E ela conseguiu fazer o quê? Fazer um upsie. Ela fez um cocôzinho. Ela fez uma caquinha na live stream dela, né? O que acontece? Live stream dela, ela tá lá, né? Na frente de milhares de pessoas, porque ela é uma das maiores streamers da plataforma. E o que aconteceu, senhoras e senhores? Ela mostrou um pornozão na live dela. Literal. Sim, zoeira. Espera, nós vimos isso, não é? Literal, um pornozão, um pornhub literal apareceu assim, gigante, na tela dela. O que aconteceu é que ela fica nesse tal de just chatting, né? Que é tipo, só batendo papo, só na conversa. Que é aquela categoria lá da Twitch que a galera só fica batendo papo. E ela tava reagindo a vídeos, tava reagindo a links, tava reagindo a coisas que a galera mandava pra ela. E um dos links tinha o quê? Um pornhub violento, entendeu? Então, mano, a gente vê a cena maravilhosa, ela tá lá, e do nada assim, ó, um xerecão aberto assim, entendeu? Um pornozão violento rolando assim na tela. Uma tetona. E ela tipo, uou, 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 e ela teve que minimizar na hora. Ela tirou depois de uns dois, três segundos, foi bem rápido inclusive, sabe? Tipo, foi muito rápido. E aí o que acontece? A gente pega pra ver essa situação, tipo, beleza porra, ela mostrou um pornozão na live, não foi a intenção dela, isso foi um acidente, beleza, certo? Sim. Numa situação perfeita, o que iria acontecer é que ela ia passar sem punição, certo? Sim. Só que na situação da Twitch é um pouco diferente, pois vejam bem, de acordo com a Twitch, é proibido, querendo ou não, você mostrar pornozão em live. E a gente já teve diversos, mas eu digo diversos, centenas, dezenas, milhares, talvez até de casos, em que o streamer acidentalmente, sem intenção, mostrou um pornozão e foi banido. Tanto é que eu falei lá, que Cyberpunk 2077 vai ser super difícil você fazer live na Twitch, porque qualquer coisa que aparecer, você pode levar um ban. Então, tipo, muita gente tem problema com vários jogos, né? Qualquer tipo de jogo, se mostrar uma tetinha, já era, você já tá no risco de levar um banimento e a galera evita, né? É isso. E um exemplo desses bem recente é o streamer XQC, que ele foi banido recentemente da Twitch por justamente em um game alguém mostrar um peitinho, ficar topless. Então a pessoa ficou topless na frente dele e ele automaticamente virou a câmera pro lado. Mas adivinha o que aconteceu com o XQC, com esse streamer gringo? Tomou um ban de três dias. O que que aconteceu? Ele levou ban. Ele não teve a intenção, não houve maldade, mostrou sem querer, mas foi ban. A gente tem outro caso também recente, brasileiro, né? O Rodrigo Baltar tava fazendo uma live também e ele tava reagindo a um show de rock, né? Acho que sim. E uma dançarina, uma mina lá tava com a peita pra fora, né? Alguma coisa assim, não era? Sim. E aí o que aconteceu? Ele levou ban porque alguém no meio do show de rock que ele estava assistindo estava topless, estava mostrando isso e aí ele levou ban. Ele não teve a intenção de mostrar pornozão, mas foi ban. Então eu fico pasmo que assim, essas pessoas, como eu falei, são milhares de casos que já rolaram com diversos streamers famosos. Mostra uma coisa sem querer, banzão. E aí o que vai acontecer com a Pokimane, senhoras e senhores, desde que rolou isso daqui que foram dias atrás? O que aconteceu com ela? Nada. Nada? Nada. Em questão de horas, esses streamers foram banidos da plataforma, tiveram seu canal suspenso, porque mostraram isso sem querer. Agora, a Pokimane fez isso e foi relatado por ela mesmo na própria matéria que quando ela mostrou isso sem querer, o que aconteceu? O que aconteceu no caso dela? A Twitch entrou em contato com ela e falou Então, toma cuidado pra não acontecer isso de novo. Toma cuidado assim, porque isso pode atrapalhar aí, né cara? Você pode levar um ban. Inclusive, vale citar que a galera que é banida, tipo o Rodrigo Baltar, provavelmente também o XQC, talvez nem recebam um aviso. Talvez eles só levem o ban e deu. Então, é o que a gente sempre vive falando aqui na Central. Mano, se é um cara e ele faz qualquer cagada, é ban na hora. Sem pensar duas vezes. Aí, quando é uma mina, tipo a Pokimane, o que que acontece? Ela não leva ban. Ela não leva ban na hora. Ela leva uma advertência. Porra, Poki, você mostrou um pornozão. Que ruim, hein? Não pode, toma cuidado. Pokimane má. Pokimane má. Aí, vai lá, chega Gabi Catuso, chama o seu fã de merda, de bosta. O cara literalmente, não precisa nem falar. Ah, ela foi assediada. Gabi Catuso, tá lá na live e o cara pergunta, Gabi, qual material você usa pra streamar? Ela literalmente responde, seu pau no meio do seu cu. Faz um oito e enfile no seu cu. O que que aconteceu com o Gabi Catuso? Nada. Aí, chega o Yoda e fala, mongoloide, ban de sete dias. Megazord. Chega, chega Yoda e fala, Megazord, ban também na hora, sem nem avisar. Aí, eu pergunto pra vocês, não tem favorecimento na plataforma? Inclusive, cara, pra reforçar essa questão aí de homem versus mulher na plataforma, você lembra do Disrespect? Tomou ban quando ele entrou no banheiro lá pra mijar, acho que foi na E3, né? Ele levou ban. Então assim, eu fico pensando, pô, se você vai fazer uma punição, beleza, você quer punir qualquer tipo de peitinho, qualquer tipo de nudez, cara, nem que seja acidental, você quer banir? Beleza, eu vou apoiar você, Twitch, mas você tem que banir todo mundo? É só isso que estão pedindo? Ninguém tá reclamando aqui que, ai meu Deus, eu não quero ser banido porque eu violei aqui. Não, velho, se tá nas regras lá, beleza, a gente vai seguir as regras, mas você vai banir todo mundo? Você vai banir todo mundo? Não é assim que tá acontecendo, cara, esse é o problema. E aí os caras metem lá o novo conselho lá, que provavelmente não vai resolver nada, né? Porque, sinceramente, velho, eu já até perdi as esperanças. não vai resolver absolutamente nada, tá ligado? E é nessas situações que eu pergunto pra vocês, não existe um favorecimento? Não existe alguém lá passando pano, tá ligado? Então eu fico pássimo, porque quando é com, tipo, uma Pokimane, que é uma das maiores streamers da plataforma, ela recebe aviso. Aí quando é um cara que vai lá e fala, Megazord é ban de sete dias sem ser avisado. Então assim, o problema aqui, galera, não é o que esse canal tem com mulheres, não, qual o problema desse canal com mulheres? Qual o problema desse canal com plataformas injustas? Qual o problema desse canal com favorecimento? O que acontece, infelizmente, hoje na internet, em diversos locais, principalmente na Twitch, é favorecimento. Os caras passam pano, os caras não tem qualquer senso de justiça, e é aquela coisa, mano, se vai com a cara do streamer, eles defendem, eles protegem, a pessoa não leva ban. Agora, se não for de interesse pessoal, é o que? É esses casos, tá ligado? E é por isso que eu fico revoltado, é por isso que muitas pessoas ficam revoltadas, tá ligado? A gente só queria o quê? Que as coisas fossem tratadas com igualdade, que as pessoas fossem levar o ban independente do tamanho, independente do sexo, apenas se fez uma atitude errada. A Linit, ela só levou o banimento depois que mostrou as tetas lá na live, sem querer, porque a internet inteira foi pra cima da Twitch, nas redes sociais, e quanto tempo ela ficou livre? Uns dois, três dias, quatro dias? e ela viu que a galera tava reclamando muito e depois que ela chegou e falou, não galera, beleza, beleza, eu acho que eu passei do ponto aqui, eu acho que eu mereço um ban, eu vou me dar um ban aqui, se a Twitch não der, eu mesmo vou me dar um ban. A Twitch tem que fazer justiça pra todo mundo e ponto final, velho. Então é foda, galera, honestamente, pra mim, essa notícia aqui só prova cada vez mais que infelizmente é isso, tem favorecimento, infelizmente, eles só vão banir, sabe, aliás, eles só vão deixar de banir aqueles que eles gostam, né, claramente tem streamers ali em que eles viram e falam, não, não vai acontecer nada com essas pessoas, e normalmente é o quê? É uma linich da vida, né, normalmente é o quê? É uma pokimane da vida, é desigualdade, infelizmente é o que acontece, é desigualdade, entendeu, é favoritismo, e é simples, se você é uma mulher na Twitch, você tem 79% de chance a mais de você não ser banida ou de você receber passada de pano simplesmente o que a Twitch vai com a tua cara. Olha, no fim eu só pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a isso tudo, o que vocês me dizem, né, de mais um exemplo, né, de favoritismo que a gente vê na plataforma, e eu pergunto, vocês acham ou não acham que tem uma separaçãozinha? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!